Dueto esperado DELASTARE RICA MANA GIGA Sobre essa imagem FEDMITS E PRODUÇÕES Mata Esse mundo que vivemos é sobra Pouco sobre rica não te ajuda em nada Esse mundo que vivemos é sobra Pouco sobre rica não te ajuda em nada Dá-me da pena 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 Neste mundo que vivemos é sobra Dá-me da pena Há muita coisa que não dava deditar Eu luto pela minha vida Luto passar a feridas Eu luto pela verdade Mas a verdade estraga a minha vida Vejo miúdas nas ruas Venderam o corpo por moda Menores vivem nas ruas Bem viciados nas drogas Hoje em dia tudo é duro Despejo isso no corduro Todos de olho no ouro Se esqueceram do futuro A camiseta se compra A clareza fica escura Buscam dinheiro na sepultura Esta é a verdade do homem Aquilo que Deus escreveu Naquilo que o mundo consome Esse mundo que vivemos é sobra O povo só critica não te ajuda em nada Dá-me da pena Dá-me da pena Há muita coisa que não dá pra acreditar Vá, 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 vá falar pouco Mas canta muito As infernidades da vida São as consequências deste mundo Este povo que só critica Críticas que não ajudam Te fazem carrega cruz Sofrimento tipo Jesus Melhor amigo te trai Viradilado tipo Judas Podem te ver a morrer Ninguém vem te socorrer Ladrão que rouba o ladrão Empregado mata o patrão Tem filho que mata o pai Pra ficar com grande carrão São as consequências da vida Em vez de te dar a cura Te metem só na ferida Fodeamos um ao outro Nos matamos pouco a pouco O mundo nasceu direito Mas o ódio nos tola louco Esse mundo que vivemos é sobra O povo só critica não te ajuda em nada Esse mundo que vivemos é sobra O povo só critica não te ajuda em nada Dá-me da pena Neste mundo que vivemos é sobra Dá-me da pena Há muita coisa que não dá pra acreditar Chefe Bonifácio Sem esquecer de agradecer Sobre essa imagem Toto dedo Gita Pedro Galo anda Rasta fora Miguel Cunha Gostar Papo e Tandemé E saqueu seu Deus Nela está Galo daquinha